E se num espetáculo musical repleto de estrelas internacionais não aparecesse ninguém para atuar? O que faria se fosse da organização? Maria João Abreu, Mico da Câmara Pereira e Paulo Vintém deram a volta à situação da maneira mais prática e arriscada. Substituíram eles próprios as vedetas que não apareceram. Música Bom, vamos começar? O que é isso comigo que não nos conhece daí? Bom, senhores espectadores, o espetáculo vai começar dentro de alguns momentos. Música 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 Não, não é a Liza Minnelli, é muito melhor que a Liza Minnelli. Vamos então receber os protagonistas deste divertido musical, Maria João Abreu, Mico da Câmara Pereira e Paulo Vintém. Olá, bem-vindo-nos. Olá, bem-vindo-vos lá. Olá. Olá. Pois eu há pouco anunciei a nossa Sónia Brasão, mas ela não pôde vir à última hora, mas também faz parte deste elenco. Que estranho, como é que vocês se juntaram? Boa pergunta, como é que nós nos conhecemos? Pronto, conhecemos, por aí, pedimos em casamento uns olhos. Não, não, mas acho que é preciso dizer que a ideia começou por ti, não foi? Sim, por mim e por alguns músicos também. Nós fizemos um programa todos juntos em que cantávamos e depois ficámos muito amigos e ficámos... Vocês podem dizer o nome do programa. Sim, mas pronto, mas ficámos muito amigos e ficámos com muitas saudades. E ficaram cheios de energia de continuar a cantar e continuar a trabalhar juntos. Eles já cantam, porque são cantores, não é? Eu sou atriz, mas tomei o gostinho por cantar e achámos que seria interessante. Por o Mico a dançar também. A dançar e a representar. O Paulinho já tinha de apresentar um talento. Mico, foi uma descoberta de um novo talento? Foi. É uma coisa... é vergonhoso. Não é nada. É nojento. É nojento. É uma coisa nojenta. Eu não gosto de nada de me ver a dançar. Sou 90 e tal quilos aos saltos. É o elefante bavar, está bem? Mas já emagreceste. Ele já emagreceu com os espectáculos. Mas continua igual. Mas isso é triste dizer disso, porque acho que as coreografias são da responsabilidade do Paul Vintain, não é? Mas depois eu vou te dizer, quando chega a parte de dança, corta-me, põe-me de lado, dança em vocês e eu volto a seguir.